Eles são jovens, conectados e criminosos A tecnologia mudou o jeito de tirar dinheiro das vítimas E os golpes aplicados pela internet explodiram no país Elas descem nos mequetrepe, elas descem nos mequetrepe Nesse que trepa vai se divertir, elas descem nos mequetrepe Tu vai fuder com o Jaú, tu vai fuder com o Jaú Vai, vai fuder com o Jaú, bigode estelionatário Bigode estelionatário, bigode estelionatário Bigode estelionatário, bigode estelionatário Não vai fuder com o Jaú, bigode estelionatário Não vai fuder com o Jaú, bigode estelionatário Desce que trepa vai se divertir, desce que trepa vai se divertir Aí já pepeca pro bonde do sete, desce que trepa vai se divertir Elas descem nos mequetre Elas descem nos mequetre Elas descem nos mequetre Nesse que trepo vai se divertir Elas descem nos mequetre Forte abraço de imediato Esse é o DJ Talibã 01 da Tiradê Não vai poder cujar o bigode estelionatar Não vai poder cujar o bigode estelionatar Bigode estelionatar Bigode estelionatar Bigode estelionatar Nesse que trepo vai se divertir Bigode a pepeca pro bonde do set Nesse que trepo vai se divertir Elas descem nos mequetre Elas descem nos mequetre Nesse que trepo vai se divertir Esse é o Pink